Grupo Falcórico Indígena, diretamente de Igreja U para o Mundo, através do projeto Conexão Patrimonial, no governo do Estado do Maranhão, Lei Aldir Blanc, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura. Com vocês, Grupo Falcórico Indígena. Com vocês, Grupo Falcórico Indígena. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol guardando as nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no teu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol guardando as nossas roupas no varal. Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Lá, 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 O Cidadão não para! Os portados de seda Travados na refúria do pão E o pão é caprichoso A doce perrida da franquia A gente assinge Cidadão do pão Cidadão do pão Cidadão do pão Cidadão do pão Cidadão da fazenda Grupo Fancônico Indígena Vestido rendado Adorno e beleza De um corpo moreno Floriz e bordados A pele cabocla cheirosa Água de cheiro Perfume no ar Vestido rendado Adorno e beleza De um corpo moreno Floriz e bordados A pele cabocla cheirosa Água de cheiro Perfume no ar E a galera cantando Chama o meu boi pro terreiro A menina da fazenda Vai bailar O meu boi bombar Vossinhazinha Vossinhazinha da fazenda Liso parceiro na arena Traz a luz da estrela No olhar Dança Evolui no meu coração Vossinhazinha da fazenda Vossinha la fazenda Vossinha da fazenda Liso parceiro na arena Traz a luz da estrela No olhar Dança Evolui no meu coração Vossinha da fazenda Vossinha da fazenda Cinhazinha da Fazenda, Grupo Falcórico Indígena de Granjaí do Maranhão. Através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanque, o apoio do velvão do Estado do Maranhão e o secretário do Estado da Cultura. E agora vem o olho desse povo valente pra ver o nosso boi indígena para o mundo declarar Todo branquinho feito para amar, com fé e devoção, recebe a proteção do nosso Senhor. Eu também sei o campo e magia, o nosso bem. Ao meu povo de alma indígena, e hoje é o som do meu tambor, vai cantar a tradição, nos braços da emoção, Vai desafiar, vai folclorear, com a menina assinhar, pra lá e pra cá, com o pai Francisco, a mãe Catirina e Gazumbá. Meu boi, tem o sangue dos Quajajaras, e o boi do povo de Grajaú, repolui para o mundo e mostra sua dança nessa arena. Ortopia de paixão, Meu boi, meu boi, meu boi, meu boi, meu boi, meu boi, Meu boizinho sempre vou te amar. Meu boi, 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 O meu sonho é te balancear, Te balancear, Te balancear. Vai cantar a tradição Nos braços da emoção Vai desafiar, vai folclorear Com a menina sinha Pra lá e pra cá Com o pai Francisco A mãe Catarina e Gazumbá Meu boi Tem o sangue dos Guajajaras É o boi do povo de Grajaú Revolupar o mundo E mostrar sua dança Nessa arena Odopia de paixão Meu boi Meu boi Meu boizinho Sempre vou te amar Meu boi Meu boi O meu sonho é te balancear Te balancear Te balancear Grupo folclórico indígena De Grajaú no Maranhão A mãe levou de emergência cultural Aldirbente Levou-se do estado do Maranhão Secretaria do Estado da Conjura A nossa belíssima Catedral Nosso Senhor do Delfim A nossa sinhazinha da Fazenda Fudente A nossa sinhazinha da Fazenda A nossa sinhazinha da Fazenda Fudente A nossa sinhazinha da Fazenda Eu sou recolorido, vindo com sentido, um louco sentimento sobre o peruá. O cara é brincadeira, não tem essa ideia, quando o garotinho não chega pra brincar. Eu sou recolorido, vindo com sentido, um louco sentimento sobre o peruá. Ao alcançar, minha galera na arena delirar, porque não vamos nos caros para o ar. O cara é um sol, o garotinho lindo, todo tempo a ver a luta do peruá. Ao alcançar, minha galera na arena delirar. Eu sou recolorido, vindo com sentido, um louco sentimento sobre o peruá. Leia Aldir Brasileira. Leia Aldir Brasileira. Leia Aldir Brasileira. Enquanto isso, a índia se prepara para o ritual xamanístico. O ritual de iniciação da menina, moça, mulher. Ela chama os líderes, chefes da taba sagrada para adentrar na aldeia do coro dos espíritos. Dança indígena primitiva. Leia Aldir Brasileira. 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 Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. Anunciam a dança da Cunha-Parenga, o ritual de iniciação da tribo. O ritual de chamamento do pajão para compor a tribo dos Yanomami. O ritual indígena. A apresentação do projeto Iniciação Tales Barros. A apresentação do pajão em iniciação. Vamos lá! O pajé inicia o seu ritual. O chamamento! A cachoeira do inferno, a praia do jacaré e o remanço das montanhas. O povo, o povo, de alma vermelha. A apresentação do pajé de alma vermelha. O ritual de iniciação. Pajé! Pajé! A luz que ilumina teu caminho, a trilha te mostra o infinito. Os astros revelam o destino, a sabedoria da terra. Invocação tribal do pajé. Teu mantra eleva o poder, quando os teus espíritos vivem. Além das montanhas, dos vales, dos andes, o sol te visita na terra. O pajé concorra, na tribo para a floresta. O pajé concorra, na tribo para a floresta. O animismo, a natureza viva, centramento te traz a luz divina. Dança pandré, no rito de fé. Grande pajé, o ser que tu és. O sol do tambor do de ré que anuncia. Ele é o anjo feiticeiro, é o curandô da tribo. Momento em que a tribo se prepara para dançar com o pajé. Pajé, é um anjo feiticeiro que destrói a escuridão. Pajé, é a história verdadeira, curandeiro da nação. Pajé, ritual na floresta, na luta contra o mal. O clamor desse povo é justiça, é paz, é amor. E na dança de guerra, na dança de guerra, oração do pajé. Dança, pajé, faz pajelança. Dança, pajé, seu arangar. Dança, pajé, faz pajelança. É lindo ao milenar. Dança, pajé, faz pajelança. Dança, pajé, seu arangar. Dança, pajé, faz pajelança. É lindo ao milenar. E aí, chamando os espíritos das águas e do vento E aí, na terra do fogo, da lua e do sol E aí, dirá que é pra tu expulsar espírito mau Com os braços erguidos, o índio sagrado exclamando a Tupã Ritual de magia do misterioso pajé Pajé, é um anjo feiticeiro que destrói a escuridão Pajé, é história verdadeira curando a luta da nação Pajé, rito na onda floresta na luta contra o mal O clamor desse povo é justiça, rapaz, é amor E na dança de guerra, oração do pajé Dança pajé, faz pajé lançar Dança pajé, com seu larangá Dança pajé, faz pajé lançar É indo ao milenar Dança pajé, faz pajé lançar Dança pajé, com seu larangá Nesse momento, iremos com a aproximação da Cunhaparanga Com o pajé O pajé vai passar o tocar abençoado para Cunhaparanga Em um momento histórico nunca visto Ele vai passar o tocar sagrado da Taba Guerreira Para o ritual de iniciação da Índia E nesse momento O pajé invoca os poderes sobrenaturais Para abençoar a grande Cunhapar A Cunhaparanga está sendo abençoada pelo pajé Um momento nunca visto do ritual indígena A Cunhaparanga fazendo invocação no ritual final da noite Celebração na floresta Reúne as tribos do seu ritual Na dança do fogo Ritual de iniciação da Cunhaparanga Parente de Fiscariana Canaba de Chinânica E a pó Calaiura A menção do Deus do Pan Celebração do ser maior Faz renascer o sol Ela é a índia, ela é a musa, ela é o coração do boi indígena. Encerrando o virtual da noite, temos mais uma apresentação do grande anfitrião da festa. E o sol dissimulará, é escondido nas nuvens, a lua é só brilhar, brilhar, brilhar. Luz amarilha, inspira as paixões artes, cheia, é na mal de solidade que diz a mulher perfeita. Luz amarilha, o coração abandonado, faz o pensamento iluminar e o amor virá. Luz amarilha, o coração abandonado, faz o pensamento iluminar e o amor virá. A lua é só brilhar, as luzes luprais. O sol dissimulará, é escondido nas nuvens, a lua é só brilhar, brilhar, brilhar. A lua é só brilhar, 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 brilhar. 21 anos de cultura, tradição e arte, desde 2000. Obrigado, galera, obrigado a toda a equipe técnica. Obrigado às pessoas que fizeram, que compuseram esse espetáculo. Bem indígenas de Granjaú. Mais que um sonho, uma realidade. Cultura Revive, galera. Vamos lá. Tudo é garantido após a volta a vermelhar. Tudo é garantido após o som e a vermelha. Vamos lá, galera. E o Boi agradece, junto com a Cunha Boranga. Valeu, galera. Esse é o Boi Indígena de Granjaú.